Gente, olha o que eu trago pra vocês hoje, sabão no potinho, fácil, prático, super rentável, faça aí na tua casa com corante, alimentício e sabão do mercado, então não perde o passo a passo. Oi, amores, tudo bem? Eu trago pra vocês uma receitinha bem prática hoje de sabão no potinho. Aquele sabão pra você dar brilho na tua panela, lavar tua louça, o sabão que fica ali no potinho, bem tranquilo. E eu já vou falar pra vocês, hoje é misto, produtos já industrializados com um produtinho caseiro, dois, dois na verdade, dois. O que temos aqui, ó, uma barra de sabão glicerinado do mercado, já tá raladinha, ó, uma barrinha. Tá, já vamos colocar até na panelinha aqui pra diminuir o tanto de bagunça. Colocamos aqui, feito isso, agora aqui eu tenho uma faca e aqui eu tenho três barrinhas de sabão glicerinado caseiro. Vou tá colocando aqui pra gente multiplicar. Olha, por dentro ele fica assim, eu acabei de tirar ele da embalagem plástica e ele pega o ventinho e ele já muda. Deixa eu tirar um filetezinho pra vocês verem aqui. Olha só. A transparência dele. Então é muito bom, se você tem um sabão caseiro glicerinado, coloque. Se você não tem, então faça com duas barras de sabão do mercado. Bem simples. Colocamos aqui. Vai pouco líquido nessa hora aqui, porque a gente vai tá entrando com o álcool 46. Faz bastante tempo que eu não uso o álcool 46, então eu resolvi fazer uma receitinha assim, bem prática pra vocês. Sabão no potinho com arroz e leite. Pronto, feito isso, agora nós temos aqui, ó. 80 ml de suco de limão purinho, é suco puro. Suco de limão puro. Pronto. Aqui, detergente caseiro. Gente, ele congela. Congela por causa do frio. Olha aí, vocês estão vendo? 100 ml. Qualquer detergente, pode ser o caseiro ou não, né? Não tem problema. Aqui eu tenho a essência koala, vou usar eucalipto. Só umas gotinhas, já vou colocar nessa hora aqui também. Porque como ela é oleosa, então, né? Ela precisa, ó. Uma colher de chá. Pra gente deixar o nosso sabão em pasta mais cheirosinho. E depois vem o álcool 46. E vamos fazer quatro cores. Um potinho de cada cor. Pretendo fazer quatro aqui. Agora, o que que eu faço? Ah, esqueci de um detalhezinho, né? Duas colheres de açúcar. Vou correndo pegar. Prontinho. Duas colheres de açúcar. Açúcar normal que você usa na tua cozinha pra fazer tuas receitas de bolos, de doce, pra adoçar o café. Açúcar é bom, né? Olha, agora eu vou levar pra dissolver. E rapidinho eu volto aqui com vocês. Então, pensa no sabão cheirosinho que você vai lavar tua louça e ela vai ficar assim, ó. Com aquele cheirinho maravilhoso e suave do eucalipto. Eu já volto aqui com vocês. Prontinho, gente. Olha, derreteu assim, ó. Desolveu rapidinho. Olha que lindo que tá. Então, não tem desculpa. Todo mundo pode fazer. E o sabão no potinho nada mais é do que o detergente de louça no potinho, gente. É o queridinho do Brasil. Eu lembro que eu fui o primeiro canal que colocou esse nome de sabão no potinho. É, foi o primeiro canal. Foi arroz e leite aqui. Depois outras pessoas começaram a fazer também. Porque é um nome chamativo. É um nome atrativo, né? Legal. Vamos pegar aqui, ó. 300 ml de álcool 46. Que esse todo mundo tem acesso, né? Tem no supermercado. Bora. E está cheirosinho. Agora nós vamos colocando aos pouquinhos, ó. Não coloca tudo de uma vez. Vai colocando aos pouquinhos e vai misturando. Porque ele não precisa ficar uma pedrona de duro. Mas ele vai ficar bem firme. Vai ficar bem gostoso de trabalhar com ele. Olha só. Muito prático de fazer. Se você não tem o suco de limão, pode ser o suco de laranja também. O importante é que seja um cítrico, que ajuda a dar brilho. Pode espremer uma laranja ali. Tirar o suquinho, o limão, né? Coa ele pra não vir aquele gruminho no meio. E pronto. Olha só. Bem tranquilo. Nunca faça... Nunca leve o álcool ao fogo, tá? Tire do fogo a tua panela. Alonge do fogo. Porque as chamas podem acabar dando uma explosão e você pode se machucar. Vamos colocando e mexendo. Eu acho que vai dar mais que quatro potinhos. Mas eu vou tentar deixar os quatro. Só quatro. Se sobrar algum, a gente arranja outro potinho. Vou fazer em dois tipos diferentes de pote. Até pra dar ideia pra vocês. Sabe esse pote também da... Da geleia, da nata? Você pode estar usando sem problema nenhum. Já temos vídeos aqui onde eu mostrei pra vocês. Dá pra usar esse tipo de embalagem. Olha só. Fica bem líquido, mas é bem normal. Eu tenho que pegar o borrifadorzinho pra estar dando a espuminha depois de cima. Mas isso é só na hora que a gente for colocar no potinho. Agora eu vou diluir ele mais um pouco aqui, ó. Tem gruminhos. Eu levo lá no banho-maria de novo. Coisa assim de uns dois minutinhos. Mas a panela de água tá embaixo, então não tem perigo. Porque agora nessa fase aqui, ele acaba de dissolver bem rapidinho. Prontinho. Foi bem rapidinho. Só porque o álcool acaba esfriando um pouquinho a receita, né? Porque ele tava frio, obviamente. Vamos colocar um pouquinho de álcool aqui por cima. E se ficar algum gruminho também, não tem problema nenhum. Dá uma misturadinha. Agora eu vou começar por esses aqui, ó. Vou colocar aqui primeiro. Vou deixar o espacinho, porque essa tampa ela encaixa dentro do potinho, né? Aí temos esse... Opa! Temos esse aqui que é um pouquinho maior. Vou colocar também. Esse eu vou deixar nesse tanto, por enquanto. Depois eu vejo esse couber. Porque eu vou deixar um pouquinho naquele outro potinho ali. Vou deixar ele no amarelo, no original mesmo. Pra gente ver como é que fica. Pronto, aqui já foi. Ó, se eu fizer isso aqui, eu tiro o restante. Agora, então, nós vamos colocar... Exceto esse. Esse vai ficar amarelinho. Vamos colocar aqui, ó. Corante. É, eu tenho quatro cores. Vou colocar uma cor em cada. Umas gotinhas. Usei o verde. Vou pegar o azul, né? Pra gente ir seguindo a mesma linha de cores. E vou fazer rosa e vermelho também. O azul eu vou ter que colocar mais, porque senão ele fica... Acaba ficando verde. Agora esse maior eu vou fazer vermelho. Corante pra alimento. E agora, então, o quadradinho aqui vai cor de rosa. Olha como fica lindo, gente. Muito lindo. E o amarelo, então, não precisa corante, porque ele já é amarelo, né? Olha isso, que coisa mais linda. Agora um alquinho por cima. Agora eu tiro do spray. Ou melhor, tiro do jato e coloco no spray. E daqui pouquíssimo tempo ele já vai estar pronto. Eu tenho um pedacinho aqui, eu já vou tirar fora, porque esse aqui tá muito grande. Provavelmente ele ficou mais na parte de cima da panela e ele não dissolveu, mas olha só. Então vamos organizá-los aqui. Olha, gente, que coisa linda. Agora é esperar ele esfriar. Se você quiser levar na geladeira, você também pode. E daqui a pouco eu volto com vocês. Oi, gente, voltei com vocês. Olha só. Eu tampei esse aqui que ficou o original, né? Olha só, dá pra tirar do potinho. Dá pra tirar, olha isso. Muito show, mas eu vou deixar no pote, né? Essa aqui eu vou colocar na minha pia. Olha que linda. Que coisa maravilhosa, gente. Muito show, olha. Super vale a pena, viu? Fazer uma receitinha assim. Olha, você pode pegar, é só passar a esponja aqui e usar. Pronto. Olha, ficou bem legal. Tem azul aqui também, ó. Bem show. Essa aqui eu já deixo fechadinha. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou testar a espuma, mas vou usar essa aqui, pra vocês verem. Bora lá. Aqui. Vamos testar aqui na pia. Porque eu não tenho louça nenhuma pra me lavar agora no momento. Tirar a pepinha. Aqui. Aqui. O sol tá passando aqui dentro. Olha isso aqui. O tanto de brilho que isso dá. E a limpeza também, né? Fornece muita limpeza. E o cheirinho tá uma delícia. Olha. Quanta espuma. Esfregando bem aqui. Olha aqui. Meu Deus, que delícia, viu? Cheirosa. E muito espumante. Agora vamos tirar a espuma pra gente ver como é que ficou. O brilho que dá. Muito, muito bom. Olha, não acaba nunca. Não termina nunca essa espuma. Coisa boa. Aí deixa pra mim nos comentários o que achou da receita. Me fala de onde você está vendo o vídeo. Eu vou ficar muito feliz em estar respondendo teu comentário aqui. Então tá aí, gente. Hoje o recado foi dado. Espero que vocês gostem. Também façam. Assim você vai ter teu sabãozinho na tua casa. O teu detergente em potinho. O teu sabão no potinho. É tudo de bom e mais um pouco. Valeu, amores. Beijos de sabão. E até o próximo vídeo. Tchau.